Olha, uma operação nacional da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão aqui no estado de Alagoas, também no Distrito Federal e nos outros 25 estados. A Thalita vai trazer pra gente o motivo dessa operação. Boa noite, Thalita. Olá, Fábio. Oi pra todo mundo que está acompanhando o Jornal do Estado. O objetivo da operação é a repreensão de crimes contra o patrimônio. Mais de mil mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em todo o país. Nesta fase da operação, o principal intuito da Polícia Civil era cumprir medidas cautelares que já tinham sido emitidas aí pela Justiça e também é uma fase da investigação acerca desses crimes. Esses crimes eram cometidos contra residências, estabelecimentos particulares, transporte público e até mesmo contra estabelecimentos bancários. Aqui no estado de Alagoas, a operação foi coordenada pelo delegado da Polícia Civil, Walter Nascimento. Eu volto com você aí no estúdio. Eu volto com você aí no estúdio.